Amor, hoje chega o nosso grande dia, né? O barco de Deus é assim, o amor nasce forte no ar e vem pra ficar, é perfeito, não tem fim. Foi assim entre você e eu, nosso amor vem da parte de Deus, por isso eu quero viver ligado em você e sonhar. E realizar nosso sonho de amor. Como a abelha e o mel, como a estrela e o céu, como o sol e o calor. Foi assim que Deus quis, pra nos fazer feliz, nos uniu neste amor. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo o meu sorriso. Se estou ao seu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim, preciso de mais de sua companhia. Agradeço a Deus, este amor, pois você é tudo que eu queria. Como a abelha e o mel, como a estrela e o céu, como o sol e o calor. Foi assim que Deus quis, pra nos fazer feliz, nos uniu neste amor. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo o meu sorriso. Se estou ao seu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim, preciso de mais de sua companhia. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo o meu sorriso. De todo o meu sorriso. Se estou ao seu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim, preciso de mais de sua companhia. Agradeço a Deus, este amor, pois você é tudo que eu queria.